E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez com você. Dois dias, hein? Dois dias para a nossa data. Mas eu quis fazer esse vídeo justamente porque as vendas já começaram. As vendas já começaram. A galera já vem comprando. Você já começa a sentir aquele negócio aquecendo, tá certo? Porque se a galera já estava pensando no que ia comprar em agosto, imagina dois dias antes da data mesmo da Black Friday. A maioria dos marketplaces já tem ação rolando. Você já está com a tua landing de ofertas rolando. Lembra disso? O negócio já começou. Já está saindo venda. E como que está aí a tua Black Friday? Conta para mim aqui embaixo. Eu quero saber. Eu tenho escutado muito nas lives aí, meio dia, no Instagram. Se você não está lá, também se inscreve aqui para você estar sabendo. Mas eu tenho escutado muito o que tem acontecido, cara. E tem sido fantástico. A galera dando feedback. E lembra, lembra agora, tá? Atenda rapidamente o seu cliente. Responda a pergunta no Mercado Livre rapidamente. Impulso. O cliente não pode perder o impulso de compra. A gente compra por impulso. Quem nunca comprou e fez cagada, chegou em casa e falou, nossa, se tivesse ido dormir, não tinha comprado. Então, o teu cliente é igual a você. Ele quer comprar. Ele vai agir por impulso. E você vai estar lá para responder a hora que ele perguntar. Se não o teu concorrente responder. Se o teu concorrente responder, você perde a venda. Então, hoje, já é quarta. Sexta-feira agora é black. Dia total da black. Você já deve estar na correria aí. Parou para assistir rapidinho. Eu não vou me alongar nesse vídeo. Eu só queria te chamar atenção para atenda rapidamente o seu cliente. Tire dúvidas nas mensagens. Tire dúvidas nas perguntas. Responda os comentários do seu Facebook, no seu Instagram. Tá? Lembra? Ah, fiz anúncio ali. Tá lá na minha lende. Fiz anúncio no Facebook. Marcião veio, trouxe o recado. Tá rolando. Beleza? Responde rapidamente. O cara vai comentar coisa nos seus anúncios. Fica ligado. Põe uma pessoa responsável. Rápido, rápido, rápido. Responde. Tem a ponta entrega? Tenho. Acabou? Não. Posta hoje? Posta. Lembra? Você se planejou. Você voltou lá atrás. Você está planejando comigo isso há quase quatro semanas. Então, você se planejou para chegar agora. E agora, não vamos fazer cagada. Beleza? Então, vambora. Fica ligado que o próximo vídeo sai no dia da Black. Incrível, mas casou. Sai no dia da Black. Se liga aí. Estou torcendo por você. Estou torcendo pelo teu sucesso. E fica ligado. Dá o teu like aqui. Se inscreve para você ser avisado quando sair o vídeo. Se inscreve no Instagram para você ser avisado quando sair o vídeo. Tem aqui embaixo a lista de WhatsApp. Manda um oi lá para mim. Tem aqui embaixo também a lista de fornecedores, que é o lugar mais fácil para você cadastrar o seu e-mail. Eu vou te avisar por e-mail, Instagram, WhatsApp. Meu, sinal de fumaça. Fica ligado que sexta-feira tem vídeo novo vindo por aí no dia da Black. Valeu! E aí? Nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal. Eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui. Mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Está vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.